Olá galera, hoje vamos bater um papo aqui sobre xixi e cocô. Já deram para ter uma ideia que tem tapetezinho higiênico aqui para tudo quanto é canto. Vocês podem estar olhando e se perguntando se esse espaço é uma casa. Sim gente, é uma casa, mas esse espaço aqui é dos garotos e das garotas. É um espaço onde os cães vivem porque foi conversado com a tutora de nós reservarmos um espaço para que esses cães pudessem ter maior facilidade de fazer o xixi e cocô dele no lugar indicado. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês assistam esse vídeo que eu vou deixar aqui nas descrições, no comentário de topo e também vou deixar na tela final. Por que eu quero que vocês assistam esse vídeo? Por que vocês vão acabar de uma vez por toda essa mística que os cães não aprendem fazer xixi e cocô no lugar indicado. Bom galera, só que esse vídeo está voltado para que o profissional de adestramento convença ao tutor que realmente os cães precisam ter um lugar de orientação para que eles possam fazer o xixi e o cocôzinho dele no local indicado. E isso galera, eles precisam ter essa referência, porque se eles não tiverem essa referência, eles vão fazer xixi na casa toda. Aí vocês me perguntam, esse espaço aqui é o dos cães? Sim galera, só que eu não vou mostrar a dimensão da casa toda, porque eu acho que não cabe. Mas dá para vocês terem uma ideia do espaço que esse cão viviu tudo fazendo xixi e cocô na casa toda. E é aí que eu convenci a tutora que realmente esses cães precisam de um espaço exclusivo para eles. Só assim eles vão ter referência. Aí é que entra o tapete higiênico, né? Esse tapete onde eles podem fazer. Eu tenho um, dois, três e quatro trapetes ali. Todos eles já foram devidamente colocados. O rodozinho indicativo para que eles possam se orientar. Fica aí a dica ouro, se vocês não conseguirem trabalhar perspectiva mental e também da realidade de como um cão aprende a fazer as suas necessidades no local indicado, vocês como profissional de adestramento não vão ter sucesso. Porque o profissional de adestramento, ele não vem ensinar o cão a fazer xixi e cocô na casa do tutor. Ele vai orientar o tutor, tão bem como a tutora, enfim, como funcionam essas questões de higiene do cão de xixi e cocô. Então não basta só o profissional de adestramento ter tega, te tega. Precisa de uma vez por todas trabalhar as questões do pensamento do tutor e da expectativa que ele tem em relação a isso. Porque senão é mais um cão sujando a casa toda e mais um cão que frustra o seu tutor e o seu tutor fica frustrado. Ok, galera? Fica a dica ouro aí para vocês. Primeiro vamos trabalhar o tutor. No trabalho de xixi e cocô, o trabalho começa com o tutor. Depois é que partimos para os cães. Um forte abraço. Olha, se você gostou do vídeo, comente, não deixe de dar o like, porque isso é muito importante aqui para o nosso canal. E estamos aqui sempre à disposição de vocês. Um beijo no coração. E é isso aí, o Dr. Z ama todos vocês aqui que curtem os nossos vídeos. Um forte abraço e até os próximos vídeos. E até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto